Rogério, tudo bem? Muita gente tem falado que o São Paulo não jogou mal, que apesar do resultado, o São Paulo não jogou mal, fez o que dava para fazer. Na sua visão, e você tinha até alertado que o Flamengo é um time que se você erra uma vez, é um gol, duas vezes dois gols. Na sua visão, o São Paulo jogou bem mesmo, e o resultado não reflete o que foi a partida? Não, o resultado não reflete o que foi o jogo. O São Paulo jogou muito bem. Foi bastante superior ao time do Flamengo, que todos sabem que é um ótimo time. Eu sei mesmo que é um ótimo time, mas eu acho que o São Paulo foi bem superior. Se você olhar o jogo como um todo, assista o jogo novamente. E o Flamengo é mais efetivo, né? O Flamengo é efetivo, o Flamengo é preciso. Tem poucas finalizações, transforma-se em gol, porque é um, como todos vocês reconhecem, é um ótimo time. Mas hoje, o que nós jogamos hoje, da maneira como nós nos comportamos, talvez até o começo do jogo, um pouco, muito atrás. No segundo, nós estávamos com duas sobras no primeiro tempo, porque o Gabriel saiu para flutuar muito. E aí, nós acabamos ficando, às vezes, cinco contra três, com duas sobras atrás, o que ocasionou uma posse de bola grande, mas no campo de defesa, praticamente. No meio campo, para o campo de defesa. Nós deixamos eles muito tempo com a bola. Mas a posse de bola deles foi lá, foi no campo de defesa. Depois, no segundo tempo, nós adiantamos o Igor, adiantamos o Rafinha. E aí, arriscamos um pouco mais na marcação, acho que melhoramos a pressão, conseguimos roubar mais bolas, conseguimos ter mais finalizações, chegar mais próximo ao gol. Mas o Flamengo é um time certeiro, efetivo, por isso conseguiu seus três gols. Mas nós criamos muito, criamos bem mais que o Flamengo. Ou seja, o torcedor pode se orgulhar do que o time fez e entregou dentro de campo. Agora, o resultado, logicamente, eu acho que é injusto, mas além de justo, eu acho que ele não é realista, ele não retrata o que foi o jogo. É a minha opinião. Obrigado.